Você merece sim ter uma casa muito, muito bonita. Você vai ser inteligente igual o Ney, é claro, vai contar com o pessoal da Casa e Cozinha que fez toda a parte dos móveis aqui, né? Isso, fez tudo, desde a churrasqueira, os quartos, sala, cozinha, lavanderia, foram todos feitos pela Casa e Cozinha. Atendimento e prazo de entrega, como é que foi? Atendimento ótimo, fui muito bem atendido desde o projeto, desde a hora que eu entrei na loja, preço deles foi muito bom e foi algo que também me fez, além da tratativa, além do atendimento, o preço deles é um preço muito bom. Certo. E o prazo de entrega deles foi excelente, eles me prometeram pra 60 dias, em 45 dias os móveis estavam todos na loja, esperando somente pra vir montar. A parte de montagem deles também foi muito boa, então assim, não posso reclamar em nada da Casa e Cozinha. Eu fui em todos os detalhes, eu fui muito bem atendido. Certo. E o principal, a qualidade dos móveis deles é excelente. Então faça você também, como o Ney que indica pra você aí de casa, a Casa e Cozinha. Seja inteligente, liga pro telefone que tá aparecendo no seu vídeo, solicite seu orçamento, eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Então, já tinha certeza que você vai ser muito bem atendido. Obrigado.